Pra gente, bom dia, bom dia, o pessoal presencial, o pessoal online, tá? Hoje são 31 de agosto, estamos no último dia do nosso mês de agosto, amanhã já inicia um novo mês, o mês de setembro, né? Até aqui nós temos que agradecer por estarmos aí no oitavo mês do ano, finalizando com sucesso, com saúde, né? Desde o ano passado aí não tá sendo fácil, na verdade nunca foi fácil, mas realmente aí essa doença, né? Levou muitos entes queridos, muitas pessoas, mas temos que ver o lado bom, agradecer por estarmos aqui. Que finalizamos, que nós finalizamos aí essa semana de teste, que termina amanhã com o nosso teste de geometria. Com êxito, né? Tudo ok pra gente iniciar setembro, que são os conteúdos das nossas avaliações do terceiro bimestre. Já, já vai passar rapidinho, estaremos no quarto e último bimestre. Se Deus quiser, ano que vem já vai tá tudo normal, o pessoal aí que já começou a se vacinar a partir de 14 anos. Daqui a pouco começa 13, 12, né? E tá todo mundo aí protegido, se Deus quiser. É, mas até aqui é gembro, né? Até o Natal aí todo mundo nessa faixa de clara é vacinado, tá? Se Deus quiser. Então vamos lá. Nossa aula de geometria, nós vamos... Nossa aula de geometria, ó. Nosso teste de geometria amanhã, nós já finalizamos o conteúdo. Podem estudar pelo livro e pelo caderno. No caderno tem as fórmulasinhas, tem o exercício complementar, tem o exercício de revisão. E no livro, no capítulo 8, também tem várias atividades que nós finalizamos ontem. Também proposto pra você refazer qualquer dúvida, só me perguntar. Hoje, nós vamos iniciar em matemática um conteúdo... Na verdade, nós vamos relembrar um conteúdo de equação do primeiro grau pra após a gente iniciar o conteúdo da nossa avaliação, que é sistemas de equação de segundo grau. O que acontece? No nosso módulo 3, não tem conteúdo de matemática. Então, eu tô iniciando um pedacinho já do módulo 4 no nosso caderno. Provavelmente, na semana que vem, eu vou precisar nas aulas de matemática do livro módulo 4. Mas aí eu aviso vocês, tá? Porque o módulo 3 só tem coisa de geometria. Então, agora nós vamos para o caderno, que chegou agora. Copiar aí algumas observações. Esse conteúdo vocês já conhecem, vamos relembrar. Porque o próximo conteúdo depende desse aqui de equação do primeiro grau, tá? Então, equação de segundo grau... São... peraí... Vou pegar pra cá. Bota a data de hoje, 31. Tá? Vou botar de azul aqui as observações. São sentenças. São expressões algébricas, melhor, né? Porque expressão algébrica tem letra. Tem letra. Tipo. Atenção. Abriendo. Tá. Tá. Obrigado. Nós temos aqui então as observações importantes, né? Só um minutinho. Ó, são expressões algébricas que contêm letras, chamadas de incógnitas. Incógnitas. Dois membros que representam uma igualdade e o objetivo da equação do primeiro grau, vocês sabem que é determinar o valor da incógnita, isolando-a no primeiro membro dessa equação. Ok? Então nós estamos aqui com o exercício complementar. Vamos lá, olha só. No exercício complementar, nós temos aí... Número 1, 2 e 3, tá? Número 1 são probleminhas envolvendo equações. E número 3 nós temos equações, né? Que tem valor de X, distributiva, MMC e tudo mais. Depois a gente fala sobre isso. Olha só, na número 1, você vai deixar pra mim... Peraí, um minutinho que tem a gente entrando na saca. Não, não entendi o que você falou. Eu lembrei que essa ano é o pior. Nesse probleminha do número 1 aí, você vai deixar 4 linhas pra cada alternativa, tá? Só um minutinho que tem uns colegas chegando. Caderno de matemática pra quem chegou agora. Estamos iniciando o conteúdo da nossa avaliação, que o nosso teste já foi concluído, tá? Então, em cada alternativa aqui, você vai deixar 4 linhas pra gente resolver aí com a salva. Vamos copiando aí direitinho a teletradia. Deixa eu aumentar mais um pouco. Vamos lá. Caderno de matemática. Antes da gente falar sobre o sistema de equações, né? Que tem o método da adição e da substituição, nós vamos relembrar o que são equações do primeiro grau. Aí eu já coloquei ali três observações importantes. Que a equação são expressões que contêm letras. Essas letras são chamadas de incógnitas. Na equação, nós temos dois membros. O que fica antes e o que fica depois do sinal. Esses dois membros representam uma igualdade. Ou seja, tem um sinal de igual em toda a equação. E o objetivo é determinar o valor da incógnita, a incógnita, isolando-a no primeiro membro. Então, a número um são probleminhas que você vai escrever e resolver essa equação, tá? Enquanto vocês estão copiando, eu vou fazendo a chamada. Qualquer dúvida, é só falar. Qualquer dúvida, é só falar. Minha aula aqui? Amanhã não. Acha só aqui, então, uma aula só também. O quê? Pronto, já acabou com a energia. Boa! 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 Pero... Obrigado. Ana Bárbara, presente. Ana Clara, aqui. Arthur, Breno, presente. Daniel, presente. Helen, Gabriel Cabral, Maurício, Gabriel Ribeiro, Soares. Júlia, Júlia, João Gabriel, João Pedro, José, Júlia Lima, Júlia Paixão. Emily, Pedro, Rafael, Rafael, Rebeca, presente. Renan, Sabrina, Stephanie, Tiago, presente. Vitória, Yasmin e Igor, presente. Vamos lá. Vou piando essa primeira parte para a gente poder continuar aqui na atividade. Oi, Pedro. Olha, oi, oi, oi. E aí. Não, eu não, eu não. Tem, tem, tem. Não. Eligiria, tá gente? Porque quando eu lavo a máscara Deixa eu ver Aquele cheirinho de Amaciante Da alergia Caderno de matemática Estamos aqui relembrando Equação do primeiro grau Coloca o título, temos as observações Exercício complementar Data de hoje, 31 Bom dia, o pessoal que chegou agora Caderno de matemática Estamos relembrando aí a equação do primeiro grau Deixa eu colocar aqui Que tem um título, tira a tente aí O título A observação Aí tem o exercício complementar Nós vamos relembrar a equação do primeiro grau Antes de iniciar o conteúdo Sistemas, tá? Pra não ficar nenhuma defasagem Então vamos ficar aqui nesse primeiro exercício Até a letra D Pra que vocês possam copiar e resolver agora Tá? Você vai montar a equação e vai resolver Não, tem mais Mas aí se não der tempo hoje não tem problema Não, tem mais Não, tem mais Vamos lá Ó, na letra A eu vou escrever Pra que você possa resolver O restante você escreve sozinho Tá? Qual é o número que é adicionado a 5? É igual a sua metade mais 7 Então ó, um número Vamos chamar de x mais 5 É igual a sua metade x sobre 2 mais 7 Então é uma equação com fração, tá? Vou colocar aqui de azul Aí você vai fazer letra pra um lado Número pro outro pra achar o x Então o que tem x Então o que tem x permanece O x sobre 2 passa pra cá Menos x sobre 2 Igual a 7 O 5 passa pra lá menos 5 Caderno de matemática pra quem chegou agora Eu passei um pequeno resumo Deixa umas 6 linhas E copio o exercício complementar Data de hoje, 31 de agosto Aí a partir daqui Nós vamos repetir o que tá com x E a fração Que não pode subtrair, né? Antes de fazer o MMC E 7 menos 5 fica 2 Tudo que não tem fração A gente coloca sobre 1 E aí E aí E aí E aí Então, aqui eles vão virar pra você, né? Direitinho, abençoado. Vamos lá, a partir dali você já vai ter que resolver, fazer o MMC de 2 em 1, que fica 2. Já vou colocar até aqui do lado, ó. MMC igual a 2. Depois que a gente acha o MMC, lembra que a gente divide pelos baixos e multiplica pelo de cima? Estão fazendo 2 dividido pra 1, 2, 2 vezes x, 2x. Menos 2 dividido pra 2, sempre dividir o MMC pelo de baixo. Dá 1 vezes x, x. Igual 2 dividido pra 1, 2, 2 vezes 2, 4. Por isso que é importante relembrar a equação antes de começar o sistema, porque vocês sempre esquecem. Aí eu tenho 2x menos x, fica x, igual a 4. Oi? Mesma coisa, a diferença é que a aula deles dessa vai ser só quinta-feira, que hoje lá é geometria. Fechando a semana, fica tudo ok. É porque os dias das aulas são diferentes. Vamos lá, olha só. Na letra A, como nas outras, nós vamos ler o probleminha e escrever a equação que representa aquele problema. Depois que a gente escrever a equação, nós temos que resolver. Letra pra um lado, número pro outro e achar o valor de x. Essa letra pode ser qualquer letra, eu que coloquei x, tá? O que acontece? Como eu tenho uma fração aqui, eu fiz letra pra um lado, número pro outro e o que não tinha a fração, eu coloquei sobre 1. Bom dia, Chabete. Vamos lá. Vamos lá. Sim, senhor. Aí depois que eu coloquei sobre 1, naqueles termos que não tinha a fração, aí a gente faz MMC. MMC entre 1 e 1 número é o próprio número. É. Aí, achei o MMC que é igual a 2, o MMC a gente divide pelo de baixo e depois multiplica pelo de cima. Aí, eu fiz o 2. Aí, eu fiz o 2 que está aqui, ó. Aí, eu fiz o 2 que está aqui, ó. Do MMC dividido para 1. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes x, aí eu montei aqui, 2x. Menos. Aí, vou fazer a regrinha com a outra fração. 2 do MMC, divide pelo 2, que dá 1. 1 vezes x, 1x, coloquei aqui. Agora, eu vou fazer com a terceira fração. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 2, 4. Aí, eu resolvi, letra para um lado, número para o outro, x é igual a 4. Na letra B, triplo de x, de um número, 3x, menos 40, é igual a sua metade, x sobre 2, mais 20. É bem parecido com a letra A. Quero que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Olha, o triplo de um número, 3x, menos 40. Ah, não vou pegar não, vocês gostam de ficar remessando. Mas aí, tem que jogar. Não pode. Não posso falar mal do Júlio agora, porque a filha dele está na sala. Vamos lá, olha só. Triplo de um x, 3x, menos 40, é igual a metade, x sobre 2, mais 20. Então, você também vai fazer tudo que tem x para um lado, número para o outro. O que não tem é fração, você coloca sobre 1, faz MMC, igual eu fiz na letra A. Só um minuto. Caderno de matemática para quem está chegando agora. A segunda. Ali, lá. A segunda. A gente tem que contar quantas partias tem que ficar lá do dia. Gostaria. 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 E aí. Gostaria. Quê? Quanto custa o quê? Um pouco e só brincadeira. Cinco reais. Olha só, é cinco reais. Ai, Sabrina. Olha só, vamos lá. Copiando aí até a letra D e fazendo como eu combinei com vocês. Fala, rapidinho. Nós vamos passar tudo para um lado só. Então, aqui vai ficar 3x. É para fazer, não é para estar esperando resposta, não. Qualquer dúvida é só me perguntar. Tem que tentar fazer. Ai, o 20 já estava aqui. O menos 40 passa para cá, mais 40. Aí vai ficar aqui, ó. O x nós vamos repetir porque tem uma fração. Vou colocar sobre 1. 3x sobre 1. Menos o x sobre 2. Igual 20 mais 40, 60 sobre 1. Aí o MMC, né? Óbvio, entre 2 e 1 vai ficar 2 de novo. Aí você vai fazer a mesma regrinha da letra A. Vai pegar o MMC, divide pelos baixos e o resultado multiplica pelo de cima, montando a outra equação, tá? Vai fazer isso com cada fração. Tenta fazer aí. Pega o MMC, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Aí coloca a resposta ali embaixo para ir montando a outra equação. Então, Paulo. Tenta fazer aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui ficou quanto? Então, 2 dividido para 1 fica 2. 2 vezes 3x, 6x. Vai ficar aqui. Menos. Mesma regrinha com a segunda pressão. MMC, 2 dividido pelo de baixo. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes x, 1x. Igual. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 60, 120. Aí vai ficar aqui, 6 menos 1, 5x. Igual a 120. x é igual a 120 dividido para 5. Quanto que é? x é igual a quanto? 24. Muito bem. Todo mundo já copiou a letra A. Quem chegou depois, antes do exercício, já tinha um resumo. Nós estamos relembrando que são equações, para depois a gente falar sobre o sistema de equação. aí tem aí a letra A com o cálculo e a letra B. Todo mundo já copiou o cálculo da letra A? Copia lápis. Cálculos é a lápis. Cadê o caderno? Cadê o caderno? Para ela. Não precisa de direitinho. Está totalmente internado aí. Não. Não. Não pode. Também não. Vamos lá, aqui na letra C. Na letra C, três números consecutivos somados é igual a 369. Qual é o maior deles? Então, ó, x mais o próximo x mais 1, mais o próximo x mais 2, é igual a 369. Já montei para vocês, agora eu quero que vocês façam sozinhos. Esse não precisa nem de MMC. A gente só faz MMC, obviamente, quando tem uma fração. Esse é só fazer a letra para um lado, o número para o outro e determinar o x, tá? Sendo que ele quer o maior desses números. Depois que você determinar o x, você faz x mais 2. Números consecutivos é quando um vem após o outro. Exemplo. 5, 6 e 7. 10, 11 e 12 são consecutivos. Um vem após o outro. Por isso que aqui a gente chama de x, depois dele vem o x mais 1, depois dele vem o x mais 2. Igual a 2. Entre 2 e 1. Isso, bom dia, Rebeca. Olha só, nós já estamos na letra C da atividade de matemática. Eu vou te chegar um pouquinho aqui para cima para você poder tirar o print. Estamos relembrando a equação do primeiro grau. Porque o nosso próximo conteúdo é sistema de equação. Então, tira o print aí para você poder ir copiando, para não ficar atrasado e não atrasar os colégios. Para copiar, né? Princesa de... Não! Princesa de... Gente, olha só. É, o pessoal que entrou agora, tira o print do início da atividade. Vocês estão chegando, faltando 5 minutos para acabar. Estamos aqui, olha, na letra C. Resolvendo a letra C. Vamos lá. 3 minutinhos para terminar a letra C. Ajuda a uma hora de glória ali? Sim. O pessoal. O pessoal. Ajuda aSeria. O pessoal. Sim. O pessoal. O pessoal. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, gente. Fazendo aqui letra para um lado e o número para o outro. Tudo que tem X fica desse lado. Não mudamos o sinal. Agora, fica menos 1, menos 2. Os números passaram para o outro lado. Então, o que eu tenho aqui no meu primeiro membro, que é o que fala antes da equação? Eu tenho 3X igual a 169 menos 1, 168. Menos 2, desculpa, 366. Então, o 3 está multiplicando e passa para cá dividindo, porque na equação o objetivo é determinar o valor da incógnita. Então, fazendo essa divisão, qual o resultado encontrado? 122, excelente. Só que aqui ele não quer o valor de X, ele quer o maior número. O maior número é o 120... Nós temos três números consecutivos? Vou botar aqui a resposta. Nós temos 122, depois 123, obviamente. E o maior deles, 124. Então, 124 aqui de vermelho, você pode até circular. Fazendo aí a letra D, que é o último. Na quinta-feira é aula de geometria, na sexta a gente continua essa atividade. Então, aí, copiando e fazendo a letra D. Três pares de números consecutivos, né? A mesma coisa aqui, só vai mudar o igual. E eu quero saber o menor deles. Aqui eu quero saber apenas o valor de X mesmo. Igual a 702. Resolve aí pra mim, por favor. Não, 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 não. E aí, eu quero saber. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Antes de ficar 3X, vou fazer direto, tá? Igual a 702 menos 3, né? Porque o 1 e o 2 passam pra cá, subtraindo. Então, vai ficar 3X igual 702 menos 3, 699. Então, nós temos aqui, x é igual a 699 dividido pra 3, x é igual a 233. Então, olha só, os números consecutivos. Então, olha só, os números consecutivos aqui são 233, 234 e 235. Então, como ele quer o menor, você vai circular, assinalar apenas o 233, ok? Então, ó, um minutinho pra terminar de copiar, porque eu preciso encerrar. Ah, o que que houve? Ah, o que que houve? Não, você tá na sala. Ah, o que que você fala? Então, olha só. Aqui, eu peço, eu preciso encerrar. 50. Um pouco mais. 90. Um pouco mais. 130. Um pouco mais. Fala logo. 270. Ups, quem que é isso? Vamos lá. Refere por rodízio. Gente, beijinhos, então. Na sexta-feira, a gente continua essa atividade. Quem chegou atrasado hoje, pegue com alguém pra que não fique, né, com o conteúdo faltando, tá? Esse conteúdo já vai ser da nossa avaliação. Da nossa avaliação no finalzinho de setembro. Ok? Beijinhos. Então, até quinta-feira, na nossa aula de geometria. Vou encerrar aqui, tá? Tá?